O que vem na segunda colocação ali, o Carcará vem na terceira, na quarta colocação vem o Elton Ramalho, são os quatro primeiros que você vai acompanhando ali, os quatro primeiros parece que já teve ultrapassagem ali pra cima do Elton Ramalho, já teve ultrapassagem, mas a gente vai acompanhando quem vem ali na quarta colocação, olha o Giojo como vai botando pressão, pra cima do Fred Escabelo, são três carros lado a lado, Fred Escabelo, vem o Giojo tentando colocar aqui por fora, por dentro vem ali, O Alexandre Carcará, que ultrapassagem do Carcará, ele quase perde o controle, segura como pode, tá lado a lado o Giojo e o Carcará, tá lado a lado o Giojo e o Carcará, o Fred Escabelo acabou ficando pra trás, e agora, pode ultrapassagem ali ó comissão, olha o Giojo assumindo a primeira colocação, o Carcará tenta colocar de lado, vem o Fortaleza que tá aí com a gente, olha a pressão que o Giojo tá levando, Pode ser agora, na última perna do S, pegando a reta oposta, o Alexandre Carcará literalmente colou ali na traseira do Giojo, ele colou e já tenta colocar de lado fazendo pressão, o Giojo já começa a ver ali o Carcará no seu retrovisor, olha como vem juntinhos, a curva permanece, o Carcará que faz a ultrapassagem pra cima, Pra cima do Giojo, Carcará consegue fazer a ultrapassagem pra cima do Giojo, o Giojo vai colocando de lado pra devolver, ô comissão, pode aí comissão, pode, vamos acompanhar porque o Giojo Deu a volta por cima e retomou a posição, vamos aguardar nossa comissão de prova, o Giojo é o primeiro, o Carcará o segundo, essa disputa tá bonita, essa disputa tá emocionante, é o Autódromo Internacional da Paraíba, é o Autódromo Internacional da Paraíba, olha o Carcará, Deixou o Giojo por fora, o Giojo ganhou, passa o Carcará, o Carcará faz a ultrapassagem pra cima do Giojo, a curva é pra esquerda, o Giojo já tenta colocar de lado novamente, vai tentando fazer a ultrapassagem por ali, o Carcará não deixa e mantém o Giojo na segunda colocação. Tchau, tchau.